Estamos juntos, o programa da Família Capital. Queremos expressar nossa gratidão pela parceria contínua. Que esse período de renovação traga não apenas chocolates deliciosos, mas também momentos de alegria, prosperidade e muito amor. Agradecemos por confiar em nós e esperamos continuar a construir juntos um futuro brilhante. Que essa Páscoa seja repleta de bênçãos e felicidade para você e seus entes queridos. Marcos Silva Coelho, diretor-geral da Superbrilho. Marcos, muito obrigado de coração. Eu fiquei muito feliz, muito mais. Claro que como um bom gordinho, eu amo o ovo de Páscoa. Mas o carinho, a lembrança, num momento tão especial para a família, que é a Semana Santa, me deixou muito feliz, muito tocado de verdade. Sucesso, sucesso, sucesso. A parceria continua. Feliz Páscoa, toda a família Superbrilho. E Feliz Páscoa, toda a família da assessoria Marcia Estival. Beijo para vocês no coração. Feliz Páscoa!